CAPÍTULO I. DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP. SEÇÃO I DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA Artigo 204. A contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP tem como hipótese de incidência a prestação, pelo município, dos serviços de melhoramento, manutenção, expansão e fiscalização do sistema de iluminação pública, e incidirá, mensalmente, sobre cada uma das unidades autônomas de imóveis situados em logradouros servidos por iluminação pública, contendo ou não edificação. § 1º. Considera-se ocorrido o fato gerador da COSIP, para imóveis edificados, no último dia de cada mês do exercício, em que ocorrer a prestação do serviço, e para os imóveis não edificados, no dia 10 de janeiro do exercício, em que irá ocorrer a prestação do serviço. § 2º. Define-se como iluminação pública, para fins de hipótese de incidência da COSIP, o fornecimento de iluminação para ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos, e outros logradouros de domínio público, de uso comum, e livre acesso, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público, ou por esta delegada mediante concessão ou permissão, incluído o fornecimento destinado à iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, excluído o fornecimento de energia elétrica, que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade. Sessão 2ª. Da base de cálculo e da arrecadação. Artigo 205. O valor da contribuição será lançada com base na multiplicação das alíquotas correspondentes às faixas de consumo constantes na tabela 13, do anexo 3º, pela base de cálculo fixada em R$ 1,47,47, MWH, R$ 147,47 por megawatt-hora. Artigo 206. Quando se tratar de imóvel não edificado, a CUSIP será lançada anualmente, no carnê do imposto, sobre a propriedade territorial e predial urbano IPTU, a razão de R$ 0,1 de R$ 20,00, por metro linear da testada voltada para o logradouro. § 1º. Quando se tratar de imóvel não edificado, com testada voltada para mais de um logradouro, a testada considerada será de maior dimensão. § 2º. A atualização monetária da base de cálculo da COSIP, dependerá da autorização da Câmara, conforme estabelecido no artigo 13, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 207. O município fará a cobrança da COSIP dos imóveis ligados à rede de distribuição de energia, diretamente, ou por intermédio da concessionária dos serviços de energia elétrica. § 1º. Quando se tratar de imóvel não edificado, a COSIP será lançada anualmente, no carnê do IPTU, aplicando-se as mesmas normas daquele imposto, quanto às datas, descontos para pagamento em cota única, número de parcelas, correção monetária, juros de mora, penalidades e inscrição em dívida ativa. § 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contrato com a concessionária de energia elétrica, para arrecadação da COSIP. Artigo 208. No caso de celebrado, o contrato de que trata o artigo anterior, que dentre outras condições, deverá constar a obrigatoriedade da concessionária em recolher mensalmente o produto da arrecadação da COSIP, em conta vinculada a estabelecimento bancário, fornecendo a este, até o último dia do mês e imediatamente posterior, o demonstrativo da origem da arrecadação recolhida, bem como as informações cadastrais de interesse do município. Seção 3ª. Do Contribuinte. Artigo 209. Contribuinte é todo aquele, que possua ligação de energia elétrica regular privada ou pública ao sistema de fornecimento de energia. Parágrafo único. Equipara-se ao contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou possuidor a qualquer título de imóvel não edificado. Seção 4ª. Das isenções. Artigo 210. São isentos da COSIP. A Línea A. Os próprios municipais, quando utilizados exclusivamente para seus respectivos serviços. A Línea B. Os templos de qualquer culto, e suas extensões com as mesmas finalidades. Capítulo 2º. Da Contribuição de Melhoria. Seção I do Fato Gerador, e da Incidência. Artigo 211. A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador, o benefício decorrente da realização de obras públicas, tendo como limite total a despesa realizada. Artigo 212. A Contribuição de Melhoria, será devida pela execução das seguintes obras. Inciso I. Abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos e outros melhoramentos de logradouros públicos. Inciso II. Construção ou ampliação de parques, jardins, campos de esportes, pontes, túneis e viadutos. Inciso III. Construção ou ampliação de sistema de trânsito rápido, inclusive as obras e edificações necessárias ao seu funcionamento. Inciso IV. Serviços e obras de abastecimento de água potável, instalações de redes elétricas, telefônicas, transportes e comunicações em geral ou suprimento de gás, e instalações de comunidades públicas. Inciso V. Aterros e embelezamento em geral, inclusive desapropriação em desenvolvimento do plano de aspecto paisagístico. Inciso VI. Construção de muros contra desmoronamento, inundação e ressaca, obras de saneamento e drenagem em geral, diques, cais e retificação de rios e canais. Inciso VII. Construção e pavimentação de estradas de rodagem. Artigo 213. As obras ou melhoramentos, que justifiquem a cobrança da contribuição de melhoria enquadrar-se-ão em dois programas. Inciso I. Ordinário, quando referente a obras preferenciais e de iniciativa da própria administração municipal. Inciso II. Extraordinário, quando se referir à obra de menor interesse, solicitada por, pelo menos 2 barra 3 dos proprietários de imóveis a serem beneficiados. Artigo 214. Reputam-se feitas pelo município, e, em decorrência disso, sujeitas à contribuição de melhoria, as obras executadas em convênio com o Estado, ou a União, tomando como limite de contribuição, o valor com o qual participe da execução. Artigo 215. É devedor da contribuição de melhoria ao proprietário, o titular do domínio útil, bem assim ocupante ou possuidor do imóvel a qualquer título. Parágrafo único. A contribuição de melhoria será rateada, inclusive, entre os imóveis dela isentos, de forma que o valor a eles atribuídos, não venha ser diluído entre as demais propriedades. Artigo 216. É lícito ao município cobrar a contribuição de melhoria das obras em andamento, desde que 20 dias antes da sua conclusão, sejam baixados os editais ou notificações.